E aí, techs! Eu sou o Caio Freire, aqui do canal Caio Tech, e vim aqui apresentar para vocês o mais novo smartphone da UMIDIGI, o UMIDIGI A7 Pro. Para quem não sabe, a UMIDIGI lançou o UMIDIGI A5 Pro há alguns meses atrás, e foi um baita sucesso. Foi um smartphone totalmente custo-benefício, em que realmente você pagava barato por um smartphone que tinha muito. A UMIDIGI querendo aproveitar do sucesso do A5 Pro, ela lança agora o seu sucessor, o UMIDIGI A7 Pro, que tem também boas especificações e um bom preço, mantendo a premissa do UMIDIGI A5 Pro. Então vamos lá, venham comigo, vocês vão conhecer e adorar o mais novo smartphone da UMIDIGI. Começando pelo seu design, o UMIDIGI A7 Pro vem com um lindo design, né? Como sempre, a UMIDIGI trazendo ótimos designs em seus aparelhos, né? Eles são realmente muito bonitos. Vem com esse design aí, com essa traseira de vidro, com a superfície de 2,5D. Nas laterais do aparelho, a UMIDIGI reforçou aí, tá? Com o metal. Em relação a sua tela, ele tem uma tela de 6,3 polegadas, com resolução Full HD+. Essa resolução é de 2340x1080, tendo uma proporção de tela de 19,5x9. Pois há uma câmera ali, tá não tentado, mas há uma câmera ali em formato de gota. Uma coisa importante ressaltar, é que a tela não preenche toda a frontal, tendo ali um pouco de borda na parte inferior da tela. Agora em relação ao seu armazenamento e memória RAM. O A7 Pro está vindo com 4GB de RAM, com a tecnologia LPDDR4X, em que essa tecnologia ajuda com que a memória RAM seja utilizada com maior eficiência. E em relação ao seu armazenamento, o A7 Pro está vindo em duas versões, sendo uma de 64GB e uma outra de 128GB. Em relação ao seu processador, o Midigi está vindo como sempre, né? Com o MediaTek, sendo um LOP23, 4 núcleos com Cortex-A53 de 2GHz e os outros 4 núcleos sendo Cortex-A53 também de 1,5GHz. A sua GPU é um Mali G71 MP2 de 700MHz. Esse seu processador, nos testes da AnTuTu, faz aproximadamente 122.000 pontos, tendo sim uma diferença aí em relação ao seu antecessor, que é o A5 Pro, que fazia somente 92.000 pontos. Em termos de câmera, ele está vindo com 4 câmeras traseiras, galera, é isso mesmo. Sendo a câmera principal de 16MP, com abertura f1.8. A sua segunda câmera, uma grande angular de 16MP. A sua câmera de profundidade de 5MP. E a sua quarta e última câmera para fotos em macro, fotos em curta distância de 2cm, tendo uma lente de 5MP. As suas câmeras fazem gravações de vídeo 1080p a 30fps. E não esquecendo dos recursos da câmera, elas têm o modo AI, ou seja, utiliza a tecnologia de inteligência artificial para corrigir automaticamente a nitidez, o brilho e entre outros. A sua câmera também suporta o modo noturno, fazendo lindas fotos, mesmo sendo à noite. E não podemos esquecer da sua câmera frontal, que é importantíssima. É uma câmera que tem 16MP. Agora, em relação à sua bateria, a UMIDIGI está vindo com uma grande bateria de 4.150 mAh. E segundo a UMIDIGI, o aparelho com essa bateria consegue durar facilmente os dois dias, podendo até ultrapassar. Falamos da sua bateria, mas também não podemos esquecer que ele está vindo aí, com carregamento também rápido, com carregamento de 10 watts. Em relação à redes e conectividade, o UMIDIGI está vindo equipado com 3 slots, para assim você poder utilizar 2 cartões 954G e ainda um cartão de memória de até 256GB. O UMIDIGI também consegue suportar a rede dual 4G, ou seja, você pode ter 2 chips suportando 4G simultaneamente. Para fechar, o UMIDIGI está vindo aí com o sistema do Android 10, já vem de fábrica aí com o Android 10. Se vai haver atualizações futuras, não temos informações, mas provavelmente sim. Então, o UMIDIGI A7 Pro é um aparelho realmente muito bonito, que está vindo com boas especificações. Uma boa tela, um ótimo armazenamento, podendo você escolher entre 64GB e 128GB. Uma boa bateria. No geral, o aparelho é muito bom. Porém, uma coisa que, para mim, a UMIDIGI deixou a desejar é na questão da memória RAM, em que ela poderia, pelo menos, dar a opção da pessoa escolher a versão de 6GB de RAM. Porque cada vez mais os aplicativos estão ficando pesados, deixando sim a memória RAM de 4GB para trás. Então, foi esse o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho